O Ministério Público Federal aciona a deputada federal Gladysson Cameli do PP por propaganda eleitoral fora de época irregular. O órgão entende que os altidosos do parlamentar espalhados pela capital Rio Branco estejam antecipando a campanha eleitoral de 2010. E com isso a ação pede a retirada imediata do material publicitário e o pagamento de uma multa de 96 mil reais. O deputado federal Gladysson Cameli está chamando a atenção da população para sua participação na CPI da Energia Elétrica. O meio usado foi o outdoor, uma tática que vem sendo repetida pelos políticos há alguns meses. O Ministério Público Federal entendeu que a foto, o nome do parlamentar, a indicação do partido, configura uma propaganda antecipada. Os candidatos só podem expor material em julho do ano que vem. E como agravante, tem o fato de ter usado um outdoor que faz parte da propaganda eleitoral proibida. O procurador eleitoral Anselmo Cordeiro impetrou a ação pedindo que seja retirado de forma imediata o material de propaganda. E aplicado uma multa de 96 mil reais. O deputado federal disse que ainda não foi notificado pela Justiça. Vai esperar receber a ordem judicial para tomar alguma providência. E é lamentável, né? Porque eu estou extremamente defendendo a população do meu estado que eu represento no Congresso Nacional. E a questão dos meus outdoor, que isso é a desculpa que o Ministério Público está mencionando na Justiça, que eu também não fui notificado, é bom deixar isso muito bem claro para a população do estado, que foi uma questão de eu manifestar a população para que nós me ajudassem no embate que era diminuir a condição de energia no estado. O deputado colocaria autos em outros municípios, mas com a ação do Ministério Público Federal vai deixar de lado o projeto. Os procuradores acreditam que a representação tem uma forma didática. Vai servir de exemplo para outros parlamentares. Desde o início do ano, as ruas de Rio Branco ganharam novos modelos de outdoor. São os políticos mostrando ao público o que fizeram. O vereador Gessé Santiago colocou mais de 20 propagandas na cidade. E não sofreu nada. O Ministério Público Estadual disse que estudaria e buscaria uma punição. Ficou na promessa. O deputado federal Fernando Mello também fez propaganda. O deputado Zé Carlos foi outro. Foram várias as denúncias. Agora, finalmente, uma medida mais enérgica.